Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Passa o pé na bola e a mão no fole, não faz corpo mole, vai fazendo fila Sanfoneiro canta e o zagueiro dança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil No samba de roda com o bando da lua, mete a mão na viola, bota o pé na rua Vento sopra a vela e o mar balança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Passa o pé na bola e a mão no fole, não faz corpo mole, vai fazendo fila Sanfoneiro canta e o zagueiro dança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil No samba de roda com o bando da lua, mete a mão na viola, bota o pé na rua Vento sopra a vela e o mar balança Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Passa o pé na bola e a mão no fole, não faz corpo mole, vai fazendo fila Sanfoneiro canta e o zagueiro dança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil No samba de roda com o bando da lua, mete a mão na viola, bota o pé na rua Vento sopra a vela e o mar balança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Passa o pé na bola e a mão no fole, não faz corpo mole, vai fazendo fila Sanfoneiro canta e o zagueiro dança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil No samba de roda com o bando da lua, mete a mão na viola, bota o pé na rua Vento sopra a vela e o mar balança Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Passa o pé na bola e a mão no fole, não faz corpo mole, vai fazendo fila Sanfoneiro canta e o zagueiro dança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil No samba de roda com o bando da lua, mete a mão na viola, bota o pé na rua Vento sopra a vela e o mar balança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Passa o pé na bola e a mão no fole, não faz corpo mole, vai fazendo fila Sanfoneiro canta e o zagueiro dança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil No samba de roda com o bando da lua, mete a mão na viola, bota o pé na rua Vento sopra a vela e o mar balança Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Passa o pé na bola e a mão no fole, não faz corpo mole, vai fazendo fila Sanfoneiro canta e o zagueiro dança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil No samba de roda com o bando da lua, mete a mão na viola, bota o pé na rua Vento sopra a vela e o mar balança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Passa o pé na bola e a mão no fole, não faz corpo mole, vai fazendo fila Sanfoneiro canta e o zagueiro dança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil No samba de roda com o bando da lua, mete a mão na viola, bota o pé na rua Vento sopra a vela e o mar balança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Passa o pé na bola e a mão no fole, não faz corpo mole, vai fazendo fila Sanfoneiro canta e o zagueiro dança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil No samba de roda com o bando da lua, mete a mão na viola, bota o pé na rua Vento sopra a vela e o mar balança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Passa o pé na bola e a mão no fole, não faz corpo mole, vai fazendo fila Sanfoneiro canta e o zagueiro dança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil No samba de roda com o bando da lua, mete a mão na viola, bota o pé na rua Vento sopra a vela e o mar balança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Passa o pé na bola e a mão no fole Não faz corpo mole, vai fazendo fila Sanfoneiro canta e o zagueiro dança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil No samba de roda com o bando da lua Mete a mão na viola, bota o pé na rua Vento sopra a vela e o mar balança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Passa o pé na bola e a mão no fole Não faz corpo mole, vai fazendo fila Sanfoneiro canta e o zagueiro dança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil No samba de roda com o bando da lua Mete a mão na viola, bota o pé na rua Vento sopra a vela e o mar balança Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Passa o pé na bola e a mão no fole Não faz corpo mole, vai fazendo fila Sanfoneiro canta e o zagueiro dança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil No samba, me roda com o bando da lua Mete a mão na viola, bota o pé na rua Vento sopra a vela e o mar balança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Passa o pé na bola e a mão no fole Não faz corpo mole, vai fazendo fila Sanfoneiro canta e o zagueiro dança Samba, forró e arrasta até Caíme, Gonzaga e Pelé Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil, Caíme, Pelé, Gonzaga, Sãozeiro, meu Brasil Samba, forró e gol, cada um vê mais de mil